Esse vídeo aqui hoje eu basicamente falaria aqui sobre o pedido de prisão feito pelo ministro Alexandre de Moraes para que trouxesse para a cadeia mais uma vez o Oswaldo Eustáquio, o jornalista de alta performance vulgo paraplégico que anda e também o Bismarck Fugasa, que é um dos idealizadores, criadores, sócios do canal Hipócritas. Eles tiveram presentes em uma audiência que aconteceu na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle no dia 30 de novembro no Senado, conduzida ali pelo Eduardo Girão, o senador e literalmente foi um show de horrores. Eu inclusive, ao ler a matéria aqui que pede a prisão desses dois indivíduos, eu preciso checar as fontes e eu fui ver aqui essa audiência que aconteceu no dia 30 de novembro, uma audiência que teve cerca de 11 horas aproximadamente e foi literalmente, meus amigos, um show de horrores. Foi gente dizendo que o Lula era ladrão, que não ia subir na rampa, zombando do ministro Alexandre de Moraes e do STF, convidaram o tal argentino que disseminou aquele vídeo falso sobre as urnas eletrônicas para poder depor na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e nada aconteceu com esses parlamentares. A gente está vendo agora o pedido de prisão feito aí contra o Oswaldo Eustáquio e também contra o Bismarck, mas eu acho que chegou a hora de dar um time nessa história de imaginar que somente essas pessoas precisam ser punidas porque chegou a hora de punir os parlamentares também que estão nessa lista aqui que vocês não vão conseguir ver direito aí agora, mas eu vou fazer questão de citar o nome de todos porque você não pode ter um parlamentar dentro do Congresso defendendo o golpe de Estado, criticando a urna eletrônica dizendo que as eleições de 2022 não foram eleições limpas, não foram eleições justas e se você tem um parlamentar que pensa assim, a gente precisa ter esse parlamentar caçado se não pelos seus pares dentro do Congresso, pela justiça, assim como aconteceu com o senhor delegado Franciscini, que disseminou informação falsa sobre as urnas eletrônicas em 2018 e gerou o precedente para caçar Magno Maltas, Ambelli, Antônio de Paula, Gustavo Gaia, Zé Trovão Eduardo Girão, General Girão, enfim, uma infinidade de nomes que tem aqui que a gente vai trazer e eu vou mostrar para vocês que essa reunião foi tão absurda que o terrorista que montou a bomba em Brasília estava presente nesse evento bem como várias outras figuras criminosas ou que estão sendo investigadas em atos antidemocráticos fazendo uma confraternização antidemocrática dentro do Senado brasileiro é isso que vocês estão vendo bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final você esquece e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho que seja membro do canal, apoiador, a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente e se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix o Pix do canal é esse que está aparecendo aqui você pode colaborar com qualquer quantia que quiser, se quiser e quando quiser eu vou já adiantar para vocês aqui que os nossos vídeos têm ficado um pouco maiores aqui porque a gente tem feito reação de conteúdo, trazido fonte, comentado as leis e esse vídeo de hoje, para que fique bem esclarecido a gente também vai fazer um vídeo um pouquinho maior aqui porque eu estou literalmente chocado com o que eu vi acontecer no parlamento brasileiro mais especificamente no congresso sobre a égide ali de um senador da república o senhor Eduardo Girão que convidou para a casa do povo vários políticos ali que defendem golpe e que tudo bem que esses políticos tenham espaço ali inclusive políticos eleitos e também convidou ali golpistas inclusive o terrorista que cometeu o ato na última semana de montar um artefato explosivo e depois se juntou com outros indivíduos ali montando uma organização terrorista para poder explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília o dispositivo de acionamento para explodir inclusive foi utilizado mas por uma falha técnica não funcionou e eu me deparei aqui com essa situação toda dessa audiência do dia 30 de novembro eu já tinha visto ela em alguns lugares mas eu não tinha parado para assistir como eu fiz agora eu não consegui assistir às 11 horas, óbvio mas eu consegui separar aqui vários trechos de várias falas que eu vi aqui entre 4 e 5 horas do material e sinceramente para mim é chocante chocante como é que os parlamentares que estavam ali e os indivíduos que estavam ali não saíram dali presos porque o que aconteceu nessa tal comissão da transparência, fiscalização e controle foi literalmente a festa da antidemocracia da disseminação de informações falsas e de conspiração dentro da casa do povo que é o congresso também como é que eu cheguei a essa informação? eu estava fazendo aqui as pautas de hoje e vi essa matéria aqui, né? que foi publicada na Folha de São Paulo trazendo aqui com o ministro Alexandre de Moraes a matéria da Camila Matoso e do Marcelo Rocha que o ministro Alexandre de Moraes mandou prender o Oswaldo Eustáqui e o sócio do canal Hipócritas, né? o Bismarck Fugaza e até aí tudo bem eu fui ler aqui a matéria vi, né? o que estava acontecendo os pedidos aqui que foram feitos a gente já sabe que o Oswaldo Eustáqui o conhecido como paraplégico que anda ou o jornalista de alta performance como ele costuma se intitular eu já sabia que ele ia atacar para o Estado Democrático e Direito pedir a golpe porque inclusive é isso que ele fala abertamente há muito tempo só que lendo aqui embaixo o trecho da fala do Bismarck eu fiquei chocado porque ele fala o seguinte aqui, ó a gente está junto com o povo na rua há mais de 30 dias há 30 dias junto com o povo eu saí de Itajaí, Santa Catarina e estou aqui em Brasília desde o dia 3 tenho andado até com Oswaldo Eustáqui que também sofreu censura hoje está na cadeira de rodas e até por consequência disso na tal prisão e aí em outro trecho ele fala que o dia os dias da tirania do judiciário estão contados e que o ladrão não vai subir a rampa detalhe o ladrão que ele se refere aqui é o presidente eleito democraticamente junto inclusive com alguns parlamentares que estão lá eleitos como o próprio como o próprio Otônio de Paula que foi reeleito a Carla Zambelli que foi reeleita o Gustavo Gaia que foi eleito o Zé Trovão que foi eleito o Magno Malta senador da república eleito pelas urnas eletrônicas e o Eduardo Girão senador da república bate palma e sorri junto com o senhor Raiz com o senhor Luiz Carlos Raiz eu vou mostrar alguns trechos aqui pra você pra vocês porque eu tô literalmente chocado com o que eu vi eu fui fazer a checagem como eu disse pra vocês após acontecer aqui essa situação eu fui lá e fazer a leitura fui fazer o acompanhamento do que tinha acontecido e aí eu vim aqui em vários trechos aqui das falas desses indivíduos aqui do canal Hipócritas por exemplo que é o canal do Bismarck aqui e que a gente vai conseguir ver essa situação que me deixou chocado onde ele fala aqui sobre essa tal ditadura da tirania do judiciário pede pra ler aqui o material antes de sair da bancada porque o senador Luiz Carlos Raiz convida ele né convida eles na verdade pra falar lá o senador Eduardo Girão junto com Luiz Carlos Raiz o Girão convida né o Carlos Raiz confraterniza com eles ali inclusive sorrindo atacando o ministro chechei de morais dizendo que ele é um tirano fazendo piadinha com ele dizendo que ele é o careca disso é o careca daquilo e tudo mais e aí traz aqui deixa eu só mostrar pra vocês aqui o trecho da fala do Bismarck né que me deixou chocado a leitura da fala do Bismarck aqui e que nada aconteceu com o senhor Bismarck quer dizer aconteceu agora né que ele teve o pedido de prisão contra ele mas que ele não é o único que deveria ter esse pedido de prisão agora olha o que diz aqui o senhor Bismarck lá na comissão né tá aqui ó CTFC comissão de transparência fiscalização e controle olha o que ele diz aqui ó hoje nós vamos deixar uma mensagem em nome de todas essas pessoas a mensagem é não vamos parar não vamos retroceder a tirania do judiciário do Brasil está com os dias contados e o ladrão não sobe a rampa olha o que acontece inclusive olha quem tá lá atrás ó olha quem tá lá atrás filmando olha quem tá aqui atrás filmando vocês não devem saber quem é aqui agora porque o celular tá no rosto né mas deixa eu mostrar ele pra você aqui em outro trecho ó aqui ó em 6 horas e 33 minutos ó esse senhorzinho aparece aparece ali atrás deixa eu só mostrar ele pra vocês verem aqui ó aí a deputada bandida né foragida internacional né senhora Carla Zambelli a que gosta de perseguir gente preta pela rua e aí a gente vai ver aqui ó aqui o Daniel Silveira né o Zé Trovão tá aqui tá mais pra cá a gente vai ver o Antônio de Paula Magno Malto e Oswaldo Eustáquio e olha ele aqui ó olha o terrorista aqui ó eu não vou dizer o nome dele mas olha ele aqui ó tá vendo onde aquele tá aqui ó aí eu pergunto a vocês o que é que tá acontecendo aqui nesse momento vocês devem tá sem entender né é uma reunião golpista que estão presentes o senador eleito Magno Malta a Carla Zambelli Ottonio de Paula Gustavo Gaia que é deputado eleito Zé Trovão deputado eleito Eduardo Girão senador General Girão deputado federal Daniel Silveira que ainda tem mandato Oswaldo Eustáquio que agora é foragido da justiça de novo senador Guaraci Silveira Bia Kicis Felipe Barros teve a participação também da moça que vocês conhecem aí do canal que atualizei a Bárbara que dissemina mentira o tempo inteiro inclusive já teve as redes sociais suspensas por um período tá no inquérito das fake news também e o Daniel Silveira xingou o ministro Alexandre de Moraes nessa audiência e defendeu o Roberto Jefferson dizendo que entende porque ele teve aquele ataque de fúria porque ele está ali ele estava em uma prisão ilegal e essa prisão ilegal era uma tortura sabe quem mais esteve presente aqui nesse evento também eu vou mostrar pra vocês aqui então eu não vou mostrar todos falando porque não vai dar mas olha quem esteve presente aqui também aqui é o senador Eduardo Girão que é quem conduziu essa comissão de transparência e fiscalização e pra mim ele deveria ter o mandato pra mim todos esses políticos que estão aí atacando o Estado Democrático de Direito e o sistema eleitoral deveriam ser cassados pra mim é claro por que Carleto? porque aqui ó Constituição Federal tá? vamos abrir aqui junto com vocês aqui em real time ó o que ela fala aqui no artigo 5º inciso 17 ó por exemplo tem vários incisos mas olha o 17 é plena liberdade de associação para fins lícitos eles estão aí atacando o Estado Democrático de Direito a tripartição dos poderes ameaçando a posse de um presidente legitimamente eleito e tem senadores e deputados batendo palmas pra isso ou seja o golpe debaixo do nariz das pessoas que deveriam manter a ordem constitucional e aí olha o que a gente vê aqui também só pra ficar bem claro aqui também no artigo 5.644 constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis né ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático eles estão fazendo isso dentro do Congresso Nacional tá? quer ver mais coisa aqui também ó tá aqui ó código penal tudo aqui em real time a gente vai mostrando pra vocês aqui ó código penal abre aqui o código penal ó vem aqui artigo 286 do código penal mais pra baixo aqui ó olha o que diz aqui o artigo 286 do código penal pra que vocês entendam a gravidade do que tá acontecendo aqui ó incitação ao crime incitar crime publicamente a prática de crime os caras estão dizendo lá que não vão deixar o ladrão subir a rampa o que é que eles vão fazer? vão matar o Lula? porque a gente tá vendo aí os atos preparatórios que foram feitos e tudo que tá acontecendo aí quando a gente vem aqui vou voltar pra cá pra vocês verem ó aí em um momento aqui a gente vai ver aqui é o Fábio Van Garten né disseminando informação falsa de novo sobre os incertes né os incertes das eleições que o próprio Fábio Faria voltou atrás depois as rádios que foram citadas também vieram a público dizer que era mentira que não aconteceu o que eles falaram aqui é a Bárbara que vai aparecer aqui do canal eu te atualizei e é interessante é que esse povo pede golpe de estado aí 5 e diz que quer que tenha o seu direito a um processo justo respeitado peraí desgraça desculpa o palavreado aqui ou você quer golpe bando de desgraçados ou você quer a lei quando você tem um golpe você tem a ruptura com a lei olha o nível olha o nível ó possam acompanhar quem não compreender se bem que ele fala um português bem tranquilo olha o que a gente está vendo um senador da república trazendo um cara que divulgou um vídeo comprovadamente falso para questionar as eleições brasileiras ele fala um pouco um nível pedido ao senado gratidão pela sua participação o senhor tem 10 minutos como é que desculpa o termo que eu vou usar aqui mas como é que esse vagabundo chamado Eduardo Girão que para mim esse senador da república é um vagabundo vocês sabem aqui que eu respeito as leis que eu utilizo uma linguagem correta que eu busco não ofender ninguém e quando eu faço qualquer tipo de trago qualquer tipo de palavreado mais rude eu sei que eu posso ter algumas consequências mas não dá para chamar um senhor desse não dá para respeitar um senhor desse agradecendo a presença de um cara que é amigo da família Bolsonaro e que disseminou um vídeo falso para questionar as urnas brasileiras com mais 5 de tolerância da casa para fazer a sua explanação sobre esse nosso debate ou seja ele está trazendo um estrangeiro com informações falsas contra o nosso sistema eleitoral e está dando 15 minutos para que esse outro vagabundo fale coisas criminosas na sua cara e na minha cara olha lá bom dia vou tentar falar português estou estudiando muito há muitos dias mas de qualquer forma tenho uma tradutora ao meu lado bom dia vou tentar falar português mas eu acho que meu Deus que patético o cara é amigo de Eduardo Bolsonaro ele fala muito meu português e está com uma tradutora do lado dele quem não sabe aqui essa figura é aquele argentino fuleiro lá que diz que a eleição brasileira é fraudada e que já ficou provado que é mentira e aí a gente tem um senador da república aceitando esse tipo de fala aqui dentro além dele aqui quem mais vem aqui para falar que a gente vê aqui Gustavo Gaia está aqui bolsonarista eleito deputado aqui esse vagabundo também teria de estar comandado caçado e preso tá quem mais aqui a gente pode trazer o senhor Magno Malta está aqui também atacando o Estado Democrático de Direito junto com o narizinho nervoso aqui o senhor o senhor o senhor Zé Trovão que defende ali a família brasileira é contra isso é contra aquilo mas usa droga segundo as imagens que viralizaram um tempo atrás e usa muita não vou fazer piadinha com ele porque a dependência química é algo sério mas está aqui aqui o senhor Dono de Paula também olha lá quem está do lado do senhor Dono de Paula fora agir da justiça de novo por isso que ele sabe que vai ser preso tá e aqui a gente traz aqui só para vocês terem noção quem é que vai estar aqui atrás também cadê para a gente mostrar ali eu separei a minutagem é 6 minutos e 59 depois que o Daniel Silveira xinga de novo o ministro Alexandre de Moraes olha quem aparece ali olha quem já está atrás aqui do Daniel Silveira olha ele aqui eu já disse para vocês eu não vou dizer o nome dele mas vocês já sabem quem é olha quem está ali olha quem está aqui está vendo o terrorista que armou a bomba aí agora voltando para cá para a nossa fala para que a gente possa finalizar esse vídeo aqui porque o vídeo era para falar só da prisão do Oswaldo Eustáquio do pedido de prisão do Oswaldo Eustáquio e do Bismarck Fugaza mas o que aconteceu é que o senhor Eduardo Girão levou para dentro da casa do povo um bando de terroristas golpistas exigindo o golpe de estado disseminando informação falsa contra o sistema eleitoral brasileiro e não vai acontecer nenhuma consequência contra essas figuras seu Arthur Lira que eu sei que é um golpista também senhor Rodrigo Pacheco ministro Alexandre de Moraes outros membros da corte judiciária brasileira esses bandidos precisam e devem ser punidos eu vou deixar para vocês o link aqui que não deu para mostrar tudo ali porque senão a gente ia fazer um vídeo de uma hora o vídeo já está chegando aqui há quase 20 minutos mas vocês vão ficar chocados vocês podem só ir adiantando para as figuras que eu falei que é a Bárbara o Oswaldo Eustáquio o... cadê o conforto que eu separei ali o argentino o Gustavo Gaia vocês podem adiantar tudo isso é que vocês vão ficar chocados o Bismarck do canal Hipócritos vocês vão ver também logo no início vocês vão ouvir mas vocês vão ficar chocados como eu fiquei e isso acontecendo dentro do congresso brasileiro compartilha isso com outras pessoas se vocês puderem se inscreva no canal vou deixar para vocês os links aqui de tudo que a gente falou vou deixar o link também desse vídeo que apesar de alguns portais de alguns canais o próprio Desmascarando mostrou na época ali o vídeo trazendo as falas da Bárbara do Oswaldo Eustáquio mas eu acho que nem ele conseguiu ver tudo que a gente trouxe aqui hoje porque o vídeo é muito grande são 11 horas de uma de uma confraternização golpista dentro do Senado brasileiro marcam seus amigos se inscrevam no canal deixa like me sigam nas plataformas digitais porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada até nosso próximo vídeo vídeo tchau